Cheguei em casa Cheguei em mim que eu não te quero mais Só quero a liberdade pra viver em paz Vai mulher, vai procurar outro pra tu mandar nele Porque em mim todo mundo é mais não Cansei, eu já não aguento mais Essa mania de me controlar Você controla o que eu tenho que vestir Também controla o dia que eu posso sair Controla até a agenda do meu celular Você implica com o meu futebol Se for a praia pra pegar um sol Vem ver com os amigos nem pensar Você implica com o meu futebol Se for a praia pra pegar um sol Vem ver com os amigos nem pensar Nem pensar, nem pensar Saia de perto de mim que eu não te quero mais Só quero a liberdade pra viver em paz Saia de perto de mim que eu não te quero mais Só quero a liberdade pra viver em paz Cansei, eu já não aguento mais Cansei, eu já não aguento mais Nessa mania de me controlar Você controla o que eu tenho que vestir Também controla o dia que eu posso sair Controla até a agenda do meu celular Você implica com o meu futebol Se for a praia pra pegar um sol Beber com os amigos, nem pensar Você implica com o meu futebol Se for a praia pra pegar um sol Beber com os amigos, nem pensar Nem pensar, nem pensar Jóia de perto de mim que eu não te quero mais Só quero a liberdade pra viver em paz Saia de perto de mim que eu não te quero mais Sai, 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 sai de perto de mim Eu não te quero mais, não te quero mais Não te quero não, não te quero mais Não te quero não Legenda por Sônia Ruberti